Música Era a volta dele, depois de nove meses se recuperando de uma lesão no pé, o fixo André retornou às quadras. É, aliviado cara, as costas estavam pesando bastante, foi um período duro, mas graças a Deus cara, a torcida, a direção da equipe também, me deu sempre o apoio. Graças a Deus estou de volta, agora é só melhorar a parte física aí, e já pensando na segunda fase. A torcida fez uma homenagem entregando uma faixa, e ele entrou em quadra. Não fez gol, mas viu seu time marcar o primeiro. Gilmai recebeu de Neco e chutou no cantinho. Depois André ainda viu o Café ter a chance de ampliar. E o Thales mandar essa bomba próximo do gol. Mas aí sim veio o gol. Café tocou para Rubinho chutar forte e fazer o segundo da crona. A equipe do Concórdia tentou arriscar com o goleiro Léo mais adiantado, mas logo levaram o golpe. Contra-ataque puxado por Leco e Thales recebeu sozinho para ampliar. 3x0. No final, o goleiro Linha de verdade ainda tentou diminuir. Mas sem sucesso. Final, Corona 3, Concórdia 0. Agora é só melhorar. Essa semana vamos ter mais esse último jogo, e depois temos mais duas semanas de treinamento. Então tenho certeza que para a segunda fase vou estar inteiro. O começo foi meio difícil, foi um momento meio nebuloso aí, mas a gente soube dar a volta por cima, encontrou o caminho certo agora, corrigimos todas as deficiências que a gente tinha sim, as críticas vieram, a equipe soube absorver muito bem isso, e agora está no caminho certo. É se manter nesse topo, que é onde a nossa equipe tem que estar.